Eu queria que essa fantasia fosse a terra Que saiu um dia mais de essa guerra E que Deus que era só festejar Tá bonito, tá gostoso Lá já vem Lá já vem Vem, 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 vem E eu vou Atrás do dia elétrico, vou Dançar um toque lá no Contigo, minha mãe, a vida de nada Eu queria que essa fantasia fosse a terra Que saiu um dia mais de essa guerra E me deixe era só festejar Tá bonito, tá gostoso Lá já Lá já Lá já Error, error, error Error, error Bom demais! Lembrando o carnaval Esse sucesso da Bahia que eu gosto muito